Bem-vindos a mais um Clamor da Madrugada, o nosso tradicionalíssimo encontro de todos os dias, a meia-noite, é bom ter você aqui. Peço que você já eleve suas expectativas, coloque realmente sua fé em ação, porque vamos buscar um Deus que é presente, que é constante e que nos ama. Como é maravilhoso estar diante de um Deus que nos ama. Deixa seu pedido de oração no chat, pega o link, manda para alguém, deixa o like, se inscreva no canal, beijo para todas as crianças que estão ao vivo aí, ou assistindo de manhã, de tarde, de noite com o papai e com a mamãe, vocês são muito preciosas, muito mesmo. Já já eu vou ler os pedidos de oração que vocês enviam no chat, mas sempre coloque como disciplina o clamor, tá bom? O clamor é importante, o clamor lembra você que Deus pode, Deus faz, Deus realiza, Deus tem poder, tá bom? Eu quero ler um texto aqui, sempre gosto de trazer um texto para a gente meditar, lembrar, Naum, capítulo 1, verso 7, livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 7, fala assim, O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, Ele protege os que nele confiam. Eu vou ler de novo, Naum, 1, 7, Então, a primeira coisa que eu quero afirmar para você, existe uma bondade de Deus no tempo do caos, é o caráter de Deus, é a bondade, mesmo quando tudo parece desmoronar, Deus continua sendo bom e a sua bondade se manifesta o tempo todo. Se você buscar ao Senhor, se você recorrer ao Senhor, a bondade de Deus estará em você, a verdadeira paz que vem da alma, que nos faz confiar no Senhor, depender do Senhor, no meio de todas as tempestades da vida. A segunda coisa importante, é que Ele é um refúgio em tempo de angústia. A angústia sempre vai nos trazer desconforto, sempre vai nos dar necessidade de rompimento com tudo que a gente construiu, mas esse Deus não nos desampara no tempo da angústia. Pastor, eu estou me sentindo abandonado, pastor, eu estou me sentindo incompreendido, existe um ódio em minha volta. Você precisa lembrar que o refúgio de Deus é um lugar impenetrável pelo mal, impenetrável pelas maldades do inferno, a Capetolândia não entra, é um refúgio. O que é um refúgio? É um lugar onde tudo lá fora está explodindo, mas eu tenho paz. Tudo lá fora está se corrompendo, mas eu tenho paz. Tudo está de perna para o ar, mas eu estou no refúgio, em tempo de crise. Precisamos aprender a correr para Deus como primeira opção. Ele é a primeira opção. Ele é o lugar onde nós nos refazemos, encontramos abrigo. Toma muito cuidado com o desespero gerado no tempo do caos. Toma muito cuidado. Muito cuidado. É importante que a sua mente esteja aberta. É importante que o teu coração esteja disponível para que você viva milagres, viva o sobrenatural. E outra coisa que ele vai dizer, ele protege os que nele confiam. Ele luta. Ele vai onde você não pode ir. Ele trava guerras que você não pode travar. A proteção de Deus, ela não é para todos. Tem gente que não está nem aí com a hora do Brasil e fica garganteando, ah, Deus está comigo, Deus me protege. Na 1, 1, 7 é muito claro. A proteção de Deus não é para todo mundo. A proteção de Deus é exclusivamente para aqueles que nele confiam. A confiança em Deus vai ativar o sobrenatural. A confiança em Deus vai ativar o sobrenatural. O poder de Deus, a unção de Deus, o renovo, a proteção de Deus. Então, é esse Deus que nós vamos clamar agora. É esse Deus que nós vamos colocar. O Deus que tem bondade para mim no meio do caos, o Deus que me tem refúgio em tempos de angústia e o Deus que me protege porque eu confio nele. Nós vamos clamar. E eu sei que o que eu estou falando aqui para você, se você não crê, são só palavras. Mas se você crê a palavra, a palavra de Deus, e ela se materializa onde você estiver. Ela toma conta do ambiente, ela sara o teu interior, ela te dá coragem, força, intrepidez, valentia, a palavra de Deus. A palavra. Quero orar pela Rogéria Santos, que pede oração pelas emoções, a Ruth Mary, oração por sabedoria, Vanessa Arcanjo, oração pela família e sentimentos, Rubem Silva, oração por proteção para Nicolas e Brian, e Pathy Orleani, oração por cura da ansiedade. Nós vamos orar por esses e todos os pedidos que estão no chat aí, para a glória de Jesus. Pai, em teu nome, mais uma vez eu me reúno com os teus filhos, num clamor por vida, num clamor por intensidade. Nós queremos declarar, Senhor, que nós cremos na tua bondade. O Senhor é bom, e por mais que o ambiente que estejamos seja tóxico, por mais que o lugar onde a gente trabalhe, onde a gente more, com as pessoas que a gente conviva, exista, Senhor, uma atmosfera de maldade, de trapaça. Nós queremos declarar que nós dependemos do teu amor, Pai. Dependemos do teu cuidado. É o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que nos abastece. É o Senhor que nos fortalece. E na autoridade do teu poder, e no teu infinito amor, nós dizemos, Abba, Pai, meu Pai, Senhor, sustenta os teus filhos agora. Esse lugar de refúgio, esse lugar de esconderijo, no meio do caos, onde o mal não tem acesso, onde a ofensa não tem acesso, blinda o coração dos teus filhos, blinda a mente deles, Pai. Tudo que está temorizando, amedrontando, criando, Senhor, situações de tristeza, fracasso, medo. Oh, nós entramos em guerra espiritual agora. E declaramos que o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder para libertar, para restaurar, para abençoar. O sangue de Jesus tem poder para trazer avivamento. Eu clamo e peço, meu Pai, manifesta o teu Espírito. Quebra todas as cadeias, quebra todos os grilhões, quebra todas as amarras, os ferrolhos, os embaraços, os engodos, as trevas. Que o Senhor possa, de um jeito tão poderoso, Senhor, surpreender os teus filhos agora, com a tua unção. Senhor, ampliando a sua vida, ampliando a sua mente, ampliando os seus sonhos, Pai. Porque o Senhor é aquele que protege os que confiam em ti. E nós confiamos em ti. Verbalice a sua confiança. Diga para Deus agora, eu confio em ti, Senhor. Eu confio em ti, Senhor. Eu confio em ti, Senhor. É no Senhor que eu confio. É no Senhor que eu deposito a minha esperança. É no Senhor que eu deposito a minha fé. É no Senhor que eu deposito a minha convicção. De que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. É o Senhor que me sustenta. É o Senhor que me move. É o Senhor que me dá alegria, paz, esperança. E eu quero declarar agora, que todos os fantasmas que corroem a tua mente, todas as situações de insegurança, onde você se sente assustado, acuado, Deus agora coloca sobre você uma unção de coragem, uma unção de ousadia. Eu peço ao Senhor que te visite agora, trazendo disposição, energia. Oh, aleluia. Que a unção do Espírito Santo limpe o teu coração, de todo trauma, de toda agonia, de toda maldade, toda intimidação que veio para trazer retaliação espiritual. Oh, meu Deus do céu. Pessoas que perderam o seu sono, perderam a sua paz, perderam o seu descanso, não conseguem mais viver uma vida de raciocínio transparente, raciocínio claro. Tudo é obscuro. Tudo é doentio. Mas em nome de Jesus agora eu oro. Em nome de Jesus agora eu clamo. Eu clamo por libertação. Eu clamo por poder. Eu clamo por unção. E eu declaro agora cadeias, grilhões, amarras, ferrolhos, embaraços, doenças espirituais que têm tentado entrar na tua alma para trazer desequilíbrio. Doenças que têm trazido desequilíbrio emocional. Você se sente inseguro, pequeno, chora o tempo todo. Oh, meu Deus do céu. Eu quero declarar que essas cadeias agora sejam poderosamente destruídas pelo nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, oh Pai. Visita agora esse meu irmão onde ele estiver. Acampa teus anjos ao redor dele. Coloca, Senhor, proteção. Coloca paz. Coloca alegria. Coloca segurança. Eu oro e creio. Eu oro e creio. Eu oro e creio. Eu oro e confio. Eu oro e confio. Confio no Senhor. Confio na beleza da tua santidade. Pai, eu peço que a tua presença inunde o coração dos teus filhos agora. Colocando, Senhor, esperança. A esperança do teu cuidado. A esperança que a palavra final vem do Senhor. Essa situação não define o teu destino, diz o Senhor. Esse momento não define o que eu vou fazer contigo, diz o Senhor. Aguenta. Olha pra mim. Confia em mim. Coloque em mim a tua ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Eu tenho cuidado da tua entrada, da tua saída. E eu quero abençoar você. Eu quero declarar que essa presença vai estar no ambiente onde você colocar a planta do pé. Haverá paz, segurança, força. Oh, meu Deus. Eu quero orar por todos os pedidos de oração feitos aqui no chat. Todas as guerras e batalhas. Todos os enfrentamentos, Senhor, que tem trazido para os teus filhos. Tanta preocupação. Tanta tristeza. Lágrimas sendo derramadas. Mas em nome de Jesus eu oro. Eu creio. Eu declaro vida na vida. Eu declaro vida no coração. Eu declaro que as cadeias e grilhões que insistem em trazer desabor, em trazer angústia, agonia, que caiam por terra agora em nome de Jesus. Nós não aceitamos a desgraça. Nós não aceitamos o vexame. Nós não aceitamos a dor. Não, nós cremos na plena manifestação da graça de Deus. Um Deus que é perfeito em seus desígnios. Um Deus que é perfeito em sua presença. Um Deus que visita você agora. Você que está hospitalizado. Você que está com dores físicas. Eu declaro a cura sobre o teu corpo agora. A cura física. Trazendo o alívio do sangue de Jesus. Oh, aleluia. Você que está depressivo, ansioso. Receba sobre a tua mente agora. A cura que você tanto precisa. Receba sobre o teu ser. Aquilo que você precisa na parte de Deus. Que o Senhor te visite agora. Que o Senhor te inspire. Que o Senhor te leve a caminhos e delícias. Que o Senhor te dê vida. E vida em abundância. Que nada venha parar o que Deus começou. Que a unção do Espírito Santo tome você. Renove você. Inspire você. Que a glória do Pai cure você agora. Causas na justiça. Problemas na família. Todo engodo de desgraça agora. Saia. Saia. Anjos de Deus a sua dianteira. A sua retaguarda. A sua esquerda e a sua direita. Livrando. Perdoando. Restaurando. Dando novos horizontes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos do mal. Porque teu é o reino. O poder e a glória para sempre. Amém. 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 Que Deus te abençoe. Te sustente. Te guarde. Um beijo para você. Até o próximo clamor querendo Deus.